Fala galera, beleza? Moisés Hard Game aqui fazendo um teste pela primeira vez gravando no celular e o primeiro teste que eu vou fazer no celular é jogando o ARC. O meu celular é o J7 Prime, a configuração dele do jogo tá tudo no baixo como vocês podem ver aqui ó tá tudo no baixo mas ainda assim dá um pouquinho de lag eu não quero instalar nenhum aplicativo para prejudicar o celular eu já testei um ali mas o celular tava travando demais com esse aplicativo então eu não sei também como é que vai ficar a resolução do jogo na tela do YouTube que eu só vou gravar essa tela aqui e vou postar então peço a vocês que deixe nos comentários para saber como é que tá a resolução aí no YouTube de vocês se tá boa, se tá baixa porque é a primeira vez que eu tô gravando no celular meu computador já era não funciona mais então agora eu tô jogando esse jogo no celular então vamos iniciar aqui eu já fiz um teste eu já fui no fácil o fácil de notar o máximo de leve até o 30 eu vou tentar o intermediário para ver é lógico eu vou morrer mas vamos lá muito bem esse é o nosso personagem que eu vou fazer é deixar o cabelo branco aí e careca pronto tá bom e obviamente eu vou escolher um lugar fácil zona oeste intermediário não zona sul essa zona sul aqui vamos testar ela e esse local aqui é ótimo para coletar bastante pérola de sílica como pode ver ali ó temos pérolas de sílica tem um tutorialzinho pronto deslizando rapidamente já acabo com essa chatice aqui que eu passei trabalho e toque duas vezes para correr duas vezes e manter pressionado para ele correr aí olha só que olha só a encreca que tá na água é meter o pé na água que ela já vem em cima da gente é essa porcaria de água viva olha só eu vou coletar essas bolsas aqui que é bom a coisinha que está atrapalhando vem para cá e isso fica aí coletar uma pedra coletar uma pedra é fácil se você nunca jogou esse jogo aqui no celular quer saber como é que deixar essa barra de acesso rápido aqui e essa mãozinha e esse pulo aqui ó eu vou mostrar para vocês como é que eu deixei a minha configuração do controle aí você dá uma pausada no vídeo vem aqui em configuração e acompanha aqui ó deixa exatamente como tá aqui que vai ficar com a mesma tela que eu tô beleza então vamos lá agora coletar madeira coletar madeira no início é na porrada mesmo não tem nada para coletar então é na porrada ô burra é para bater coletar palha agora nós vamos coletar palha aí vamos pegar mais dá umas porrada na árvore agora tá coletando fruta ô gênio dá porrada aí aí completamos mais um tutorial aí vamos derrubar essa árvore já de uma vez já ó tá coletando o que aí criar uma picareta vamos criar uma picareta aqui aqui acesso inventário dois toques no item ele já vai direto para o acesso rápido aí ó tá aqui no acesso rápido já ó o pão de leve o toque duas vezes para repetir reuniões certo certo Ué, não upamos? Eu achei que tinha upado. Então, o que é agora? Ah, eu acho que é. Ah, o atrasado. Duas horas depois. Ocupamos de leve. Como está no intermediário, eu vou botar dano de luta. Logo no começo, para... Ter uma certa facilidade para derrubar os dinos. Então, qual é agora? Mude para punhos. Certo? Juntar baga. Juntar baga quer dizer que é... Essas plantinhas aqui, para não juntar comida. Completou. Comer algumas bagas. Acessa aqui o inventário. A mesma coisa, você pode dar dois toques nele para ir direto. Ou você segura um pouquinho e arrasta. Arrasta aqui. Oh, bicho lerdo. Vai logo ali. Como pode ver, está com um pouquinho de lag, mas... Está jogável. Então, vamos comer umas frutas aqui. Completou. Beber água. Beber água, você só vem aqui, ó. Vem na beirada do rio. Ó. Molhou os pés. Molhou os pés. Pronto. Concluímos o básico. Vamos coletar um pouquinho de madeira para fazer a... A nossa machadinha para... Coletar coisas. Vamos ver se já está liberada a machadinha para nós fazer. Aqui. O que é a fita? É, ela só não leva o trailer. Ainda não está disponível. Então, o que a gente vai fazer? Vamos... Vamos derrubando o árvore, né? Coletando fruta. A ficareta coleta mais palha do que madeira. E a machadinha, quando você bater numa pedra, ela coleta mais pedra com a machadinha. A picareta não coleta tanta pedra. A picareta, ela coleta o que? Silax, metal. Ela coleta mais silax do que pedra. É, o lag é isso aí, pessoal. Ó, esse pouquinho de lentidão aí. Ali já estamos avitando um trike. O trike de começo, olha, avito que não é nada fácil. Tentei domar um... No modo fácil, o bicho não caía. Ô, bicho apelão. E eu nem sei que leve esse... Esse trike é agora. Intermediário, eles vão até o leve 150. Então, aqui a boca não é boa. Então, se você cair nessa... Se você cair nessa redondeza aqui, sugiro que não vá muito lá pra frente. Que tem os dilossauros ali na frente. E nessa área aqui, ó. Mais lá pro finalzinho, tem o... O espinossauro. Esse aqui é o pateta. O pateta é fácil de domar ele. Vamos botar mais dano. Mais um pontinho de dano. Aí. Beleza. Agora já podemos fazer a nossa machadinha. Aqui está ela. Vamos aprender. Beleza. Perseguições. Aprender uma fogueira. Vamos aprender uma fogueira também. Aqui. Beleza. Criar uma fogueira. O que precisa pra fogueira? Tá faltando o que pra criar a fogueira? Falta pedra. A pedra a gente coleta aqui no caminho. Pedra a gente vai coletando aqui no caminho, ó. Já tem um dodô ali pra gente... Matar, porque... O tutorial pede pra gente achar um dodô. Matar ele, pegar a carne e cozinhar. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos botar a fogueira bem aqui. Que eu vou fazer a cabana nessa parte aqui. Ô cagão. O bicho já está se cagando. Então vamos criar a nossa fogueira. Esperar ficar pronta. Aí. Está pronta. Colocar. Coloca aqui mesmo. Pronto. Então o que é que a gente vai fazer agora? Alimentar a fogueira. Alimentar a fogueira quer dizer botar uma madeira aqui e acender. Só isso. Transfere. Incendiar. Quer dizer acender. Pronto. Vamos apagar. Já completou. Agora vamos buscar o dodô. Quer ver? É, ainda não quer mostrar porque não pôde leve, né? Aí eu já sei exatamente o que é pra fazer. Vendo o fácil, mostra mais rápido as coisas. Então nós vamos aqui pegar esse dodôzinho bonito. Cadê ele? Eu tinha visto ele por aqui. Será que ele correu, ué? Ah, tá ali, ó. Só não podemos deixar ele ir pra água. Senão a gente se ferra. Com essas águas. Para que é, dodô. Ó, o lag é isso aqui, ó. Ah, não vai pra água, ô estrupício. Ô, jogo. Ajuda aí, jogo. Aí. Vamos coletar os itens que ele deixa. Vamos fazer a nossa machadinha pra coletar madeira também. Grafitar. Aqui está a machadinha. O que precisa? É, madeira. Nossa, só tem uma madeira. Sério. Eita, nóis. Eu creio que ainda não deu. Com certeza não deu. Ali tem mais um dodô. Aí, upamos. Upamos. O que nós vamos botar agora? Vamos botar um ponto de vida. Aqui. Saúde. Beleza. Ó, encontrei a dodô. Já completamos. Matar a dodô. Voltar ao acampamento. Como eu já havia feito isso, então é só voltar pro acampamento. Mas, se você não fez isso antes, o tutorial vai pedir pra você abrir o inventário, abrir o mapa. Vamos colocar aqui a carne e cozinhar. Espera cozinhar a carne. E aí A carne que apodreceu, você não joga fora, tá? A carne que apodreceu, você não joga fora. Ela serve pra usar como tranquilizantes, pra... Como narcótico, pra domar os dinossauros. Upamos de novo. Botar um ponto em peso. Esse jogo aqui é o contrário do... Oceano is home, que eu tava jogando. Esse aqui tem bastante opções pra gente fazer. Não é igual aquele jogo que é limitado. Quase não tem nada pra gente fazer. Esse aqui não. Esse aqui tem bastante coisa. Como vocês podem ver, o gráfico dele é bem mais... Bonito que o... Oceano. Isso que tá na configuração baixa. Agora, se você deixar na configuração alta com... Um celular top. Olha lá. Olha só a encrenca que tá vindo lá. Aquele é o famoso dilo. Vou mostrar pra vocês como é que se derruba um dilo. Vem aqui, ô idiota. Não fique longe dele. Leve o 15 ainda, por cima. Na porrada, na porrada. Ó. Derrubei o dilo. O que que vai acontecer? Tem nada aqui. O que que... Pra você domar um dilo é bem fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Vem aqui. Vamos pegar essa carne crua. Apagar. Nossa, sobrou só duas carnes. Sério. Sobrou só duas carnes. Ô, gene. Pega a carne aí, ô. Espertão. Sério. Pô, mais um dilo. Level 15 é... Pra acabar mesmo. Eu vou domar isso aqui só pra mostrar pra vocês como é que é fácil. Domar o dilo. Acessa a mochila aqui do inventário dele. Quando aparecer o nome dele. A mochila dele. Ô, mas... Quem é que mandou tu acessar isso aí? Aí. Transfere a carne pra lá. Aí. Ele comeu uma. Ele vai precisar de mais uma. Eu vi um dodô pra cá. Olha aqui, ó. Ô, sai dessa água. Seu estrupício. Dá porrada. Ao contrário do Oceano e Roms. Você não precisa ficar abrindo o inventário pra consertar. Fazer outra picareta. O jogo mesmo, se você tiver o material, você já conserta ela na hora. Aí. Pegamos mais carne. Vamos lá. Alimentar o nosso dilo que tá aqui. Dormindo. Abra o inventário. Coloca mais carne. Aí. É, ele... Vai subir mais três levels. Que eficácia caiu. Mas não tem problema. Isso aqui é só um... Um teste pra mostrar pra vocês. Como é fácil domar um... Um dilo. Aí. Dilo domado. Level 18. Aí, ó. Ele agora vai ser um... Um dino protetor pra gente. Não é? Quando você quiser que ele... Te ajude. Coloca seguir. Coloca aqui. A sequência atacar. O que você bater, ele vai atacar. Lembrando-se. Se ele ir pra água... Aquelas águas vivas vão pegar ele. E elas matam. Então, vamos ver aqui um... Um bichinho... Mais fácil pra ele caçar. Tá vendo? Tá vindo lá atrás. É, um diluzinho fraco. Só pra... Te manter um pouco seguro. Aí, ó. Tá, vai travar mesmo. É só travado assim. É porque geralmente... Tá carregando o mapa ainda. Olha aí, ó. Por favor. Me diz que aquilo lá não é um dilo. E é um dilo alto. Quer ver? Ó. Vamos bater nele. Se eu tô lá ajudar, né? Ó. Aí vem o meu dilo pra ajudar. Me envenenou ainda pra ajudar. Ah, tem um level 45. Toma, trouxa. Toma. Aí, ó. Pronto. Ferimento. Faminto. Ih, tô com fome. Então, vamos botar aqui a... Vamos comer essa carne. Tô com fome. Essas pretas aqui, ó. Vocês não comam, hein? E nem as brancas quando aparecer. Só as amarelinhas, as vermelhas e as azuis. Então, vamos comer aqui. Porque eu tô com fome. É só segurar aqui que ele come rápido. Então, vamos voltar lá pro nosso acampamento. Se você acessar o inventário do Dila, ou qualquer dinossauro que você dorme, ele vai ficar com a recompensa. Ele vai coletar couro, carne. E essa carne já é bom que já mantém ele alimentado. Ele mesmo se alimenta sozinho. E só com frio. Quando isso for com frio, assim, o que quer dizer? Você tem que ir pra uma fogueira, ou então criar uma tocha. Mas isso aqui, nós vamos deixar pra... Fazer em off. Não vou ficar mostrando agora... Como é que faz a tocha, porque eu ainda não tenho os materiais pra fazer a tocha. Então, vamos voltar pro acampamento. Esse videozinho no canto aqui, ó. É pra você ganhar alguns engramas que ainda não estão habilitados. Vamos lá. Eu não sei que jogo é esse. E às vezes o... O vídeo mostra uma coisa e quando vai jogar é outra. Mas, assistiu qualquer vídeo que aparecer ali. Ó. Isso aqui... Batida energética. Essa batida não tem nenhum valor nutricional. Mas, gente, você de estamina. É bom pra recuperar a estamina quando você der uma corrida assim. E esse amarelinho aqui que vocês estão vendo lá do presente. Você vem até aqui embaixo. Vem. Onde tá aqui, ó. Âmbar ancestral. Assistir anúncio, você vai ganhar dois. Pra que serve esse âmbar? Pra você comprar alguns itens que estão aqui. Como, por exemplo, aqui, ó. Peitoral da mantícora. Ó. Custa 120 âmbar. Possuo zero. Assistindo o vídeo aqui do... Dodôzinho. Onde tá marcado o... O âmbar. Ah. É. Verdade. É, eu entendi tudo. Sério? É, eu não entendi nada. Aí. Ganhamos dois âmbar. E dentro de... Quinze minutos, abre outro. Eu não sei se são três vídeos por dia que você pode assistir. Porque chega uma hora ali que não aparece mais o tempo. Daí só aparece no outro dia. Mas é bom você ir juntando, né? Não custa nada. Você... Acumular esse zamba aí. Por que não quer ir pra frente, ô burro? É só você segurar o dedo aqui na tela que ele já vai andando. E quando ele quer, ele corre. É. Foi pra isso que tu parou? Estrupício. É, estamos com frio, então. Vamos nos aquecer. Ah, temos carne aqui. Vamos comer. E vamos acender a fogueira pra não se esquentar. Já, já, já vai sair aquele ícone. É, mas que chatice. Esses anúncios, eu não sei porque que tá aparecendo no meu celular do nada. Eu tenho que descobrir o que que tá acontecendo. E o dilo, se você quiser deixar ele sem te seguir, vem aqui no assobio, aperta, pare e depois deixa neutro. Qualquer bicho que atacar ele no neutro, ele vai revidar. Ele vai se defender e matar o bicho. Então, era isso, pessoal. Esse vídeo foi só um teste. Por favor, avisem-se a qualidade do vídeo estiver boa. Pra mim, continuar a fazer outros vídeos gravando no celular. Beleza? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.